Música Nós nos encontramos de novo, agora para o vigésimo, quinto domingo do tempo comum. E a gente continua com o evangelho de Mateus e com uma... Vou dizer que é uma surpresa, mas é um trecho do evangelho que só está lá em São Mateus. E é um pouco surpreendente o que ele conta para nós. E ele começa como ele costuma dizer, olha, o reinado de Deus, o reino dos céus, é semelhante. E agora ele vai contar uma história para nós. Ele diz, é semelhante ao dono de uma vinha. E ele saiu logo cedo. Nasceu só, ele saiu e foi atrás de empregados. Não, de trabalhadores, não era empregado dele. Trabalhadores para ir lá na vinha dele. Era seis da manhã. Mas estava faltando gente. Nove horas ele... Não, e ele combinou. Eu vou pagar para vocês uma moeda de prata pelo dia. Tudo bem. Nove horas ele voltou lá e catou mais um tanto de trabalhador. Mas voltou ao meio dia, às três da tarde. E aí não combinou. Mas ele falou, eu vou pagar o que é justo. Mas às cinco horas ele ainda foi e encontrou um bando de gente. Eu falei, ué, mas o que vocês estão fazendo aqui? O dia inteiro desocupado. Eu falei, ué, mas ninguém contratou a gente. Ele falou, então vai lá trabalhar na minha vinha. E esses daí foram. Quando terminou o dia, então seis da manhã, lá pelas seis da tarde, ele chamou o administrador e disse, olha, você vai pagar uma moeda de prata e começa pelos últimos. A turma dá cinco horas. Bom, ele pagou. Saiu voando contente da vida, né? Porque uma moeda de prata é o que dava para fazer o jantar daquele dia um pouco do dia seguinte. Aí vieram os outros. Aqueles que tinham começado às seis da manhã, já estavam esfregando a mão, né? Vamos ganhar muito mais, porque a gente está desde às seis, o que chegou às cinco da tarde ganhou e receberam uma moeda de prata. Ih, o clima ficou feio. Começaram a reclamar com o administrador. Mas aí veio o dono da vinha. E aí ele, aquele que estava resmungão, ele até chama de amigo, o amigo. A gente não tratou uma moeda de prata? Você não recebeu a sua moeda de prata? Por que você está bravo? Ah, mas nós carregamos o peso do dia, do sol e tudo isso. O senhor deu a mesma moeda de prata para esse que trabalhou só uma hora? Eu penso que a gente ia falar a mesma coisa com o patrão injusto. Como é que eu trabalhei doze horas e eu trabalho uma hora e tudo ganha a mesma coisa? A resposta do dono da vinha é bem diferente. Eu até lembrei, na minha paróquia, isso há cinquenta anos atrás, tinha umas pessoas encrencadas com o INSS. Não conseguia aposentadoria. Eu fui lá no chefe do INSS e falei, vem lá na minha paróquia à noite, vamos conversar com essas pessoas. E falei, ó, vocês vêm aqui na segunda-feira que o chefe do posto do INSS vem aqui. Quando eu cheguei, tinha gente sobrando pela escada, pulando pelo ladrão da igreja, cheia a igreja, cheia. Aí eu falei, vixe, aí eu perguntei para ver o mais simples, quem aqui tem carteira assinada? Não tinha uma pessoa. Todo trabalhador diarista. E aí tinha uma velhinha que ela aí reclamou. Ela fala, eu sou viúva, eu já tenho mais de setenta anos e eu vou lá cedo para pegar o serviço e ninguém me pega. Só quando a colheita, aí não tem jeito, leva todo mundo. Então ela reclamava que mais de setenta anos e nenhum dos patrões que ela teve na Bahia deram atestado que ela tinha trabalhado. Então esse daí reclamou e o dono da vinha falou para ele, meu amigo, a gente não tratou uma moeda de prata e você não recebeu. Agora você está bravo porque eu estou sendo bom para esse. Bom, a medida de Deus não é a nossa. A medida de Deus é a generosidade. Ele olha aquele que não tinha emprego, que não tinha onde cair morto e veio, ele tinha necessidade. Deus nos retribui pela necessidade, não pelo nosso mérito. Pelo nosso mérito a gente não vai a lugar nenhum, mas a gente vai a qualquer lugar, porque Deus nos trata como filhos e filhas. E ele avisou para os escribas, fariseus, olha, as prostitutas, os publicanos, vai tudo chegar antes de vocês no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.